Hoje eu trago para vocês seis perfumes masculino com fragrâncias incríveis Vou apresentar cada um deles e falar um pouco sobre eles Olá pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E para aqueles que não estão inscritos no canal, se inscreva e ative o sininho E o vídeo de hoje é sobre os perfumes que eu admiro muito Então vamos ver esses perfumes maravilhosos E vou falar um pouquinho sobre eles Começando por esse perfume aqui, ele é muito caro, o original Essa tampa aqui, que é excelente também, porque é uma tampa que tem um imã E fixa muito bem essa tampa nele, que assim não saindo nem um pouquinho da fragrância Olha gente, olha só o nome, de alta qualidade, fixa bem É um perfume para usar todas as horas, gente, todo momento Esse perfume aqui não tem esse negócio assim Que não pode usar quando está calor, quando está frio Depende do ambiente, academia, não Esse daqui não é um perfume que dá dor de cabeça na pessoa Tem perfume que a gente usa ou sente o cheiro em outra pessoa que está usando Então a gente sente aquela chaqueca Esse daqui não Gente, eu não sei nem expressar para vocês Só sei que ele é um perfume que me deixa assim Com a sensação de felicidade Quando eu faço ele O moço passou por mim Ah, que perfume é esse? Gente, eu fui atrás do moço Alcancei ele e perguntei assim para ele Que perfume que ele estava usando E disse que esse tipo de Malbec E no mesmo dia eu fui até o Loticário e comprei o Malbec Eu não esperei para o outro dia Não esperei o próximo dia não Não aguentei, gente Eu falei, então eu tenho que comprar Eu tenho que comprar esse perfume Não conselho usar durante a academia E também nem usar durante o dia No trabalho também Se estiver trabalhando assim num lugar Uma fábrica, uma indústria Com muito pessoal aglomerado Juntos, assim, próximo Então não usa esse perfume Que ele é super, super marcante E ele chama muita atenção Então eu acho que não convém usar assim É mais para a noite, no inverno Vai muito bem esse perfume aqui, gente Cheira a mão um pouquinho Ai, que delícia Meu filho gostou e eu também Gostamos tantos que, olha Já acabou e vamos comprar novamente Esse daqui é também muito, muito gostoso É da Loticário Eu gosto demais Tem de vários, né Cores lá, o frasquinho dele Inclusive eu tenho mais um aqui Que eu vou mostrar para vocês já já Mas deixa eu apresentar primeiramente isso aqui para vocês Zat é um tipo de perfume Por onde a gente passa E as pessoas falam assim É muito, é muito gostoso, gente Ai, eu amo perfume É marcante, eu amo E perfume que fixa bem também, né Esse negócio de usar perfume aqui 5 minutos, ver o cheiro não é comigo não Esse daqui também Eu curto muito E ele já está quase no finzinho Porque uso junto com o meu filho Não sei se dá para ver aí Está por aqui Logo, logo Tenho que comprar Também não é um perfume barato Mas vale a pena Ele é muito cheiroso Ele tem um cheirinho assim Como posso dizer? Romântico, gente É um cheirinho assim Cativante Muito bom mesmo Ele fixa maravilhosamente Olha, eu passo ele E depois de muito tempo Ele permanece muitas horas E quando eu vou lavar minhas roupas Ainda que está com cheiro E muitas vezes eu lavo a roupa E ainda ele permanece o cheirinho De leve na roupa Depois de lavado ainda, gente É incrível Esse perfume aqui vale a pena, gente Acho que também a maioria de vocês Sabem que perfume varia de pessoa para pessoa Tem pessoas que passam e falam assim Nossa, mas é o mesmo perfume Por que está com cheiro diferente? Será que eu comprei algum perfume falsificado? Não, gente É que muda Diz que é tom de pele Pessoa por pessoa Muda muito Fica espantado, pessoal Isso aí é normal, viu? Mais um aqui do Zat Da Boticário Isso aqui já acabou Não quis jogar fora Antes de fazer o vídeo para vocês Apresentar para vocês Esse perfume também é maravilhoso Ele tem uma fragrância assim Gostosa Pode também estar usando no dia a dia Sem preocupação De ser um perfume forte Uma fragrância assim Injoativa Não enjoa dele A gente pode usar todos os dias Tem perfume que a gente usa no dia seguinte A gente já está enjoada Esse daqui, olha gente É o caiaque Acho que é assim que diz Esse daqui é da Natura Esse daqui eu não usei dele Ele tem essa tampinha Quem usou é meu filho Olha, gente Como que ele é Essa tampinha Achei legal A tampinha dele Não sai Só gira aqui Muito legal essa tampa Ele é um frasco pequeno Não é grande Vista dos outros Ele é menorzinho E ele é um perfume Que não é Eu não acho ele Nem caro E nem barato E a fragrância dele É meio amadeirada Assim E eu não uso Não gosto Perfume Que é puxado Sempre mais Eu não gosto muito Do perfume Que é puxado Amadeirado Então eu deixei Isso aqui Só para o meu filhão usar E ele gosta O próximo É esse daqui Gente É Da Natura também Amon Amon Esquenta Amon Amon Esquenta Quem já viu Falar desse perfume Ou já usaram Usaram Então se vocês já usaram Coloca aí nos comentários Gente O que vocês acham Desse daqui Bem Ah, é muito gostoso Também Uma delícia Gente Ele é Uma fragrância Também Suave É pequenininho Bem pequenininho O preço dele Não sei se é Barato Ou ele é caro Um perfume caro Não sei Sobre ele muito Só sei que ele É uma fragrância Assim gostosa Também Eu não usei ele Meu filho que usa Mas eu usaria Tranquilo Perfumes masculinos Que é do meu filho E eu uso junto Por isso que muitos dele aqui Já terminaram Acabou Porque eu uso demais Esses perfumes Eu amo perfume masculino Quando a gente gosta Do perfume Gente Como o perfume Acaba rápido Parece que vacora Isso é normal Porque também A gente usa mais Lógico Perfume Perfume que a gente Não está muito Afim dele Que a gente compra E fala Nossa Pensei que era uma coisa É outra E acaba ficando Lá encostados A pouquinha E a gente Acaba enjoando De ver ele lá Nas parteleiras Ver ele lá Nos armários Então é isso É normal E quando começa A ficar muito velha Se a gente não gosta O ideal é Para a gente passar Para o outro Porque perfume Gente Não é que nem roupa Que a gente não pode Passar para o outro Sim, pode passar Gente Com essa pessoa Que gosta Do tipo de perfume Que a gente Não vai estar Muito afim dele Então Por que deixar Passar A validade E deixar Sem uso Passar para frente Da área de presente Aquele perfume Que fixa bem Esse negócio De perfume Que a gente Passa Sai ali na esquina Já não está Com aquele Cheiro gostoso Mais Então Eu não Nem compro Olha gente Pensa numa mulher Que gosta de perfume Doce Sou eu Que ela é mais doce Melhor é Se vocês Já usaram Alguns desses perfumes E quiser deixar Aí nos comentários Sobre eles Olha Agradeço de coração E vou parando por aqui Deixando meu forte abraço Para vocês E a gente vai se ver No próximo vídeo Olha novas novidades Deixando meu forte